Os vereadores vão fazer hoje à tarde a primeira reunião da CPI dos transportes na Câmara Municipal. Vamos até lá então conversar com a repórter Patrícia Falkoski. Patrícia, já foi definido ou será discutido hoje, hein? O que será discutido hoje? Bom dia. Oi, Mona Lisa. Muito bom dia pra você e bom dia também a todos. Já se sabe sim, hoje às 11 horas da manhã, aqui na Câmara, os vereadores vão se reunir pra discutir quem vai ser o vice-presidente da CPI e também o relator da comissão e como vai ser esse trabalho a partir de agora. A gente já viu aqui no Bom Dia São Paulo, esse assunto rendeu muita discussão. A CPI dos transportes públicos tem 120 dias pra analisar e avaliar as planilhas das empresas de ônibus de São Paulo. Sete vereadores compõem a comissão, que é presidida pelo petista Paulo Fiorillo, inclusive autor do pedido. E aí esse assunto rendeu muita discussão nessa época de protestos entre a base aliada e a oposição, já que a oposição, a gente sabe que foi quem pediu primeiro essa CPI, mas depois o petista Paulo Fiorillo acabou pedindo também essa CPI que foi aprovada antes da oposição. O fato agora, Mona Lisa, é que essa é a primeira reunião de fato e aí eles vão agora discutir como é que vai ser o trabalho pra apurar como está a situação dos transportes, do transporte dos ônibus aqui em São Paulo, Mona Lisa. Sim, tem muita coisa pra analisar e melhorar. Muito obrigada, Patrícia.